Porque é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro recebeu uma série de presentes da Arábia Saudita e aí se discutiu qual que era a verdadeira razão. Você acha que ainda, ou seja, muitas pessoas inclusive colocaram, será que era propina? Será que era propina por conta de algum favor, de obra, de acordo, de contrato? Você acha que também tem espaço para uma investigação sobre a causa da origem dos presentes? Acabou total. Essa é uma questão que para mim, desde o primeiro momento, me chamou a atenção. Então, normalmente, os presidentes, quando se encontram, trocam mimos. Uma lembrança, uma gravura, uma estatueta que simboliza a cultura do país. Tudo isso acaba sendo cadastrado e vai para o patrimônio público, salvo alguma coisa de natureza estritamente pessoal. Nesse caso, são valores muito acima daquele que é usual nessa troca de mimos. ou seja, um relógio de, quanto é, 50, 60 mil dólares, jóias. Por que isso? Por que Jair Bolsonaro passou a ser tão bem visto por alguns governantes? Que interesses terá ele atendido para ser presenteado desta maneira tão portendosa? Isso vai ter que ser apurado e investigado. E do jeito que as coisas vão, vão mal. Vão muito mal. Porque, note-se, eram presentes que ele revertia, ou que todos os fatos mostram e supostamente demonstrarão, que existe aí uma reversão de dinheiro para ele, para, talvez, sua esposa, para os seus ajudantes. E eu quero observar, eu tenho um carinho muito grande, um apreço imenso pelas Forças Armadas brasileiras, que, inclusive, apesar de instigadas, não incorreram em qualquer prática efetiva de golpe agora. Deve ser péssimo também, para a imagem das Forças Armadas, ter um general e o seu filho envolvidos em uma blambança dessa natureza. Eu acho que, quando você tem uma situação desse tipo, impera aquela regra. Quem não se faz respeitar, não é respeitado. O Exército Brasileiro tem que agir. Tem que disciplinarmente tomar providências imediatas em relação aos seus membros que participaram disso. Eu queria saber do senhor. O senhor citou aí a Michelle Bolsonaro, os filhos, o dinheiro para a família. O senhor acha que, nesses crimes em que o Bolsonaro pode acabar sendo arrolado, também a Michelle e os filhos podem acabar sendo incriminados? O céu é o limite aqui. O céu é o limite. Porque, vamos ser sinceros, eu já achei muito esquisito, com a ajuda de ordem, pagar despesas da primeira dana com o seu dinheiro. Ou pagar em dinheiro vivo. E até me lembro de ter perguntado, numa entrevista, mas de onde ele sacou esse dinheiro? De onde vence? É da sua conta? É da conta do presidente? Como é que é isto? Ele é reembolsado? Isto, para mim, ficou muito nebuloso, com as explicações que foram dadas. E agora nós começamos a ter problemas gravíssimos. Tem que se dar um pente fino nas contas bancárias do seu CID e outras situações que o cercam, como também do seu pai, para verificar o que é isso, que história é essa que está sendo colocada. E, diante do que nós estamos vendo a cada dia, em que parece um jogo de cartas, em que você fila e se surpreende com aquilo que você pega, eu não sei, o céu é o limite. Sinceramente, pegou-se um novelo onde tudo pode acontecer. E eu também fico pensando, eu gosto muito de pensar assim, por um exercício profissional, né, Cássio? Se eu fosse o advogado do CID, do ajudante de ordens, o que eu faria? Claro que não há defesa possível. Não há mais defesa possível. Eu aconselharia uma delação. Eu não vejo saída para ele. Sinceramente. Já estava vendo isso antes. Agora, então, o código... Eu não vejo outra saída. Claro, porque o que ele tem... O que ele vai fazer? Primeiro que ele já não vai conseguir matar no peito mais sozinho, porque a coisa já subiu. A maneira que ele tem, efetivamente, é negociar uma delação, antes que os fatos apareçam, porque depois que os fatos aparecerem, para quem não vai ser preciso de delação mais. Era, sinceramente, o que eu aconselharia. A outra alternativa para não passar vexame é renunciar à causa. Ministro, em todo esse processo que a gente viu até agora, desde o momento que as joias tentaram entrar na bagagem do almirante, do ministro, depois militares foram usados para tentar liberar joias, que foram bloqueadas na época da vinda do Bento Albuquerque, depois militares, sargentos, o próprio CID tentou liberar joias na Receita Federal e não conseguiram, depois tivemos envolvimento de tenente, de coronel, do tenente coronel, e agora de um general, um general da reserva, o pai do Mauro Cid, que era super reconhecido, super elogiado junto à força, mas ainda assim um general. Eu sei que o senhor falou que tem um grande carinho pelas forças armadas, pela sua importância constitucional, mas o que isso traz de ensinamento para as forças armadas? Porque esse escândalo teve militares de cima a baixo, do começo ao fim. O que isso traz de ensinamento possível para as forças armadas? Eu acho que traz de ensinamento que as forças armadas, elas são uma força de fundamental importância para a estabilidade das instituições do nosso país. E exatamente por isso, militares não podem adentrar ao exercício de cargos do mundo político. Militares têm que atuar no estrito campo da sua institucionalidade. Quando eu confundo militares com ações políticas, eu acabo conspurcando, mais cedo ou mais tarde, por críticas ou por práticas indevidas, situações dessas que nós estamos vivendo. As forças armadas não merecem passar por isso. Então, portanto, eu acho que, doravante, é fundamental que as forças armadas tenham um parâmetro institucional muito claro para serem forças de Estado, não deixando-se submeter a governos, a não ser nos limites da autoridade hierarquicamente posta e afirmada, reconhecida pela Constituição. É isto, ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem é de Estado não serve especificamente a um governo, serve ao Estado, comandado por um governante, mas não se entrelaça em cargos de confiança, confundindo situações e tomando posturas políticas que efetivamente só levarão as forças a se desacreditarem perante aos olhos da sociedade. Por isso, eu acho que essa é uma lição que fica. Não importa se o governo é de direita ou de esquerda, não importa. Eu acho que as forças armadas têm o seu papel institucional, têm que submeter a um rígido controle hierárquico do presidente da República e atuarem dentro dos marcos estreitos da Constituição. É isso que deve ser feito. Daqui para frente, eu acho que como é que eu posso resgatar isso? Agindo com rigor. Aqueles militares que efetivamente tiverem produzido contra si provas de atos indevidos e ilícitos, as forças armadas têm que cortar na sua própria carne para que possam manter o respeito e a credibilidade que sempre têm tido desde a Constituição de 1988 com a população brasileira. Acho isso de fundamental importância. Que hajam. Que não tentem fingir, que não estão vendo, porque há coisas que, para manter a credibilidade, para se ter, para se impor respeito, você tem que se fazer respeitar. E aí, nesse caso, eu, pelo menos, tenho confiança na institucionalidade das forças armadas que eles vão agir. Não é possível que deixem essas situações absolutamente do jeito que se encontram. Obrigada. Obrigado.